...a todas as coisas porque a vida, todo mundo sabe que nos apresenta encruzilhadas que às vezes fica difícil de sair eu gostaria de resumir todo esse meu momento assim numa frase do grande poeta Cazuza eu sou poeta e não aprendi a amar e não aprendi a amar Ei, bicho é tamborim, eu me toco uma canção tô sem sono e não tenho para onde Ei, bicho é tamborim, eu me toco uma canção que me deixe flutuando pelo mundo nessa mágica liagem que me leva pelo céu entre estrelas de papel pelo céu da minha boca vou cantando em nuvens de fumaça feito um novelo de lão estou pronto pra partir seja pra qualquer lugar quero esquecer o hoje e quem sabe o amanhã Ei, início eterno, lima toco uma canção quero flutuar em notas pelo mundo ei, início eterno, lima toco uma canção tô sem sono e não tenho para onde feito um louco solitário abagar dentro da noite pelos cantos onde eu ando entre errantes e vadios entre loucos delirantes um bando de sozinhos é com eles que eu divino a minha solidão é com eles que eu posso abrir o coração mostrar minhas fraquezas falar da minha busca perdido na multidão à espera de um sinal à procura de um olhar que possa me mostrar de novo a direção Ei, início eterno, lima toco uma canção tô sem sono e não tenho para onde Ei, início eterno, lima toco uma canção pra mim tô sem sono e não tenho para onde tô sem sono e não tenho para onde feito um louco solitário abagar dentro da noite pelos cantos onde eu ando entre errantes e vadios entre loucos delirantes um bando de sozinhos é com eles que eu divino a minha solidão é com eles que eu posso abrir o coração mostrar minhas fraquezas falar da minha busca perdido na multidão à espera de um sinal à procura de um olhar que possa me mostrar de novo a direção Eu, início eterno, lima toco uma canção tô sem sono e não tenho para onde Ei, início eterno, lima toco uma canção pra mim tô sem sono e não tenho para onde eu, início eterno, lima bando de sozinhos eu, início lá, começo se eu far, se eu, algo Obrigado.